Fala galera! Beleza? Aqui quem vos fala é o Renato Edifica. Quer aprender como tirar uma edificação do papel? Para você aprender a fazer isso, você tem que entender como calcular o esquadro da edificação. E hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente, onde eu vou mostrar para você calculando o esquadro de uma obra, tá bom? Então, vamos para o vídeo? Olha só! A primeira coisa que você vai precisar para poder calcular um esquadro de uma edificação é as dimensões. Vamos tomar como base aqui uma edificação com um tamanho hipotético aqui. Vamos desenhar um exemplo disso? Uma edificação de 9 metros quadrados, ou de 9 metros de comprimento. Vamos supor que a edificação que nós vamos desenhar é uma edificação que tem 9 metros de comprimento e tem 4 metros de largura, tá? Aqui eu vou desenhar isso aqui para representar as cotas. Para poder fazer essa edificação aqui, construir ela no esquadro, a gente precisa dessas duas informações, tanto da largura e tanto do comprimento. Mas na verdade, o que é o esquadro de uma edificação? O esquadro de uma edificação é justamente quando essas esquinas aqui na lateral têm um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um ângulo de 90 graus aqui nas esquinas da edificação, logo a minha edificação vai estar no esquadro. Então, eu tenho que garantir, para a edificação estar totalmente esquadrejada, eu tenho que garantir esse ângulo de 90 graus em todas as esquinas da edificação, ou seja, em todas as extremidades, tanto aqui, tanto aqui e tanto aqui também. E para isso, existe uma técnica que você pode fazer através do cálculo. Na verdade, não existe apenas uma maneira, mas hoje eu vou te ensinar como você calcular o esquadro da edificação, tá bom? Primeiro, a gente vai utilizar um teorema chamado Teorema de Pitágoras. Calma, que é simples, tá? Da maneira que eu vou explicar para você aqui, você vai conseguir calcular de uma forma eficiente. Da maneira que eu vou ensinar você aqui, você vai conseguir calcular de uma forma eficiente, tá bom? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas Renato, o que é cateto? O que é hipotenusa? Eu vou justamente explicar isso aqui para você entender tudo o que você precisa saber para calcular, tá bom? Quando a gente vai tratar, utilizar o teu... O espaço aqui já ficou limitado para mim. Se precisar aproximar, tu vai também, viu? Quando nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras, ele leva em consideração o seguinte, Observe, a edificação, para a gente calcular o esquadro, a gente faz o seguinte, ó. A gente vai traçar uma linha aqui no meio e a gente tem que descobrir qual é a distância desse ponto aqui até aqui. Ó, nós temos a largura da nossa edificação, que é 4 metros, e nós temos o comprimento dela, que nesse caso aqui, daqui até aqui, é 9 metros. Só que eu preciso saber qual é essa distância aqui, ó. Porque essa distância é que vai garantir que há o esquadro da edificação. E eu só consigo descobrir essa distância aqui através de um cálculo, tá ok? Quando eu faço esse risco aqui no meio, ó, eu formei a figura de um triângulo. Por isso que a gente utiliza o Teorema de Pitágoras. E eu formei um triângulo retângulo, ou seja, ele tem um ângulo reto. Esse ângulo dele aqui faz um ângulo de 90 graus. Ok, vamos lá. Partindo do princípio, para eu explicar para você o que você vai precisar para poder calcular, eu vou desenhar um triângulo aqui fora. E vou explicar aqui para você o conceito do que o Pitágoras quis dizer com a soma do quadrado dos catetos. Um triângulo, ele tem quatro lados. Tem quatro lados? Fala sério que eu não disse isso. Eita resenha! Um triângulo, ele tem três lados. Nós temos o lado 1, lado 2 e lado 3. Beleza? Essa lateral do triângulo aqui, a gente chama de cateto. Cateto 1. Essa outra lateral aqui, do triângulo, a gente chama de cateto 2. Vamos dizer, cateto 1 e cateto 2. E essa outra lateral aqui, que tem um espaço maior daqui até a ponta, a gente chama de hipotenusa, que é representado com um H. Quando é que eu vou saber quando é que eu tenho um cateto, quando é que eu tenho uma hipotenusa? O lado menor do triângulo vai ser um cateto. Aí o lado maior, o maiorzão, o maior de todos do triângulo, vai ser a hipotenusa, que é esse aqui. Aí de frente para a hipotenusa, nós temos o outro cateto. Tá ok? Se ficar qualquer dúvida, pode assistir o vídeo uma ou duas vezes, que você vai sair daqui entendendo tudo que você precisa calcular. Tá bom? E o que o Pitágoras fala? Ele diz que a soma do quadrado... O que é o quadrado? O quadrado é esse daqui, uma figura geométrica, que eu tenho 2, 2 vezes 2, 4, com 4 lados iguais. É isso, né? Quando eu quero representar em forma de potenciação esse número, a soma do quadrado, por exemplo, o quadrado seria um número elevado à potência 2. Qualquer número que eu elevar a 2, ele vai ser o quadrado, porque se eu peguei o número e elevei a 2, quer dizer que aqui eu tenho 2 vezes 2, ok? Que é igual a 4. Seria esse quadrado aqui. Essa área aqui, no caso, é 4 metros quadrados. Vou dar outro exemplo. 1 quadrado de 4. Pronto. Então, 4 vezes 4 igual a 16. Então, logo, uma área que eu teria aqui seria de 16 metros quadrados, ok? Beleza, vamos adiante. Não vou me prolongar nessa parte aí, porque essa é matemática básica, e para não confundir muito vocês, quero deixar o mais simples possível. Então, o que é que o Pitágoras diz? A soma do quadrado do cateto. O que é que eu tenho aqui, nesse caso? Esse triângulo que nós temos aqui, ele tem vários quadrados que a gente não consegue enxergar, ok? Esse triângulo aqui, a gente tem um quadrado aqui atrás dele, ó. E esse quadrado, a gente tem uma lateral dele, que nesse caso aqui é o nosso 4. Que é a altura, ok? Como a própria fórmula diz, a soma do quadrado. Se eu tenho esse lado 4, então o outro lado aqui vai ser 4, e esse aqui vai ser 4. Logo, essa área minha quadrada vai ser 4 vezes 4, que eu tenho... Vou até colocar. Logo, essa minha área quadrada aqui, ó. Se eu tenho 4 aqui, eu tenho 4 em todas as direções. Então, eu tenho a área desse triângulo aqui, vai ser 4 ao quadrado. Então, eu tenho 4 vezes 4, que é igual a 16 metros quadrados. Pronto. A área do meu triângulo aqui é igual a 16 metros quadrados. Beleza? Um quadrado na face de um cateto. Na outra lateral aqui também, eu tenho outro quadrado. Não vai dar para desenhar até embaixo, mas vai ficar parecendo um retângulo aqui, mas é um quadrado. Esse quadrado meu aqui, ó, eu tenho a distância... Uma lateral dele, né? Tá vendo? Eu tenho uma lateral dele que é 9 metros. Todos os lados dele são 9 metros, já que ele é um quadrado. Então, aqui nessa parte eu vou ter 9 ao quadrado, que é igual a 9 vezes 9, que é igual a 81 metros quadrados. Beleza? Então, essa área desse cateto aqui é de 81 metros quadrados. Só falta uma área aqui, que é essa aqui que a gente não sabe ainda. Beleza? Agora, aqui também eu tenho outro quadrado. Eu vou tentar não cortar a fórmula aqui, para eu poder conseguir desenhar meu outro quadrado. Só que esse é um quadrado bem maior do que os outros. Olha o tanto que ele se expande aqui, ó. Agora, esse quadrado daqui, eu não sei, porque eu não tenho nenhuma referência de número dele aqui. Então, eu vou descobrir qual é esse quadrado aqui, através da fórmula que a gente vai aplicar aqui agora. Então, para você entender o conceito dos quadrados, a soma dos quadrados é isso daqui, ó. Está vendo? Quando eu vou montar a minha fórmula agora, eu vou somar a área quadrada desse cateto aqui. E vou somar a área quadrada desse cateto e a área quadrada, a soma dos dois. Desse mais esse tem que ser igual a esse, que aí a gente vai para o Teorema de Pitágoras, que é a soma do quadrado dos cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Agora, a gente vai aqui e na prática mostrar como é que a gente calcula essa área aqui, para a gente saber a distância daqui até cá. Vamos lá? Vamos lá. Vou colocar aqui a fórmula e eu apago a parte de baixo, ó. Vamos lá. Então, a hipotenusa vai ser igual a 9 ao quadrado, como é soma, né, mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Cateto 1 e cateto 2. Está vendo? Beleza. Aqui eu tenho a fórmula do que eu preciso para poder calcular aí a nossa hipotenusa. Hipotenusa é igual, aqui eu vou abrir um parênteses e colocar 9 vezes 9. E aí eu já consegui eliminar a potência. Mais 4 vezes 4. Já também eliminei a potência, tá? Agora eu vou aqui, ó. Hipotenusa é igual a 9 vezes 9, é igual a 81. Já eliminei agora. Pronto. Já eliminei os parentes. Eita resenha. E aqui eu vou colocar o sinal de mais e 4 vezes 4 é igual a 16. Beleza. Estamos quase finalizando a conta. Então, ó, hipotenusa vai ser igual a 81 mais 16. Aí eu vou e somo aqui do ladinho. 81 mais 16. Eu tenho 1 mais... Oxe, eu tenho 6 mais 1, 7. E agora eu tenho 1 mais 8, dá 9. Pronto. Beleza. Esse número aqui é um total de 97. Eu só esqueci de deixar a raiz quadrada em cima da hipotenusa. Porque a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado dos catetos. Está tudo somado aqui. Para eu eliminar agora esse sinal aqui de potenciação da minha variável, que é a hipotenusa, eu preciso fazer o seguinte. Ó, quando a gente faz uma inversão, esse número que está como potência aqui, ele vai passar para o outro lado. Ele está como potência. O inverso da potência é a radiciação. Então, para o meu H ficar sozinho, vai acontecer isso aqui, ó. H ficou sozinho e passou para o outro lado. É igual a raiz quadrada. Agora, como ele aqui era uma potência, ele passou para o outro lado, ele vai como uma raiz quadrada. E esse número aqui logo fica dentro dessa raiz quadrada. Beleza? Para eu resolver agora, H é igual a raiz quadrada de 97. Aí eu vou descobrir essa distância daqui até lá. Aí eu vou apelar para a calculadora, porque senão a gente vai demorar mais calculando. Raiz quadrada de 97 é igual... Então, aqui o meu resultado vai ser 9 metros e 84 centímetros. 84 centímetros. Beleza? Foi o resultado... Foi o resultado dessa pequena equação aqui que nós respondemos aqui, o teorema de Pitágoras. E agora eu tenho o comprimento aqui, eu tenho o comprimento, que é a minha hipotenusa nesse caso aqui. Eu tenho esse comprimento aqui, ó. De 9.84 centímetros. Agora, vamos fazer uma pequena conferência para validar a nossa conta, validar a nossa conta que nós fizemos aqui, tá? A nossa área daqui é uma área de 97 metros quadrados. 97 metros quadrados. Foi o que a gente encontrou ali no cálculo. Para poder dar certo, a soma de todas as áreas, a soma dos dois catetos, tem que dar isso daqui. Senão, a conta dá errada. Então, você tem aqui, ó, a soma do quadrado do primeiro cateto, que é o cateto 1, e a soma do quadrado do segundo cateto, que é o cateto 2, que dá um total de 81. Quando você soma 81 mais 16, eu tenho um total aqui de 97 metros quadrados. Ou seja, a soma do quadrado dos dois catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, é igual à mesma área quadrada da hipotenusa. Então, a mesma área que eu tenho na minha hipotenusa, eu tenho somando esse mais esse daqui. Os dois, tá vendo? Somo esse mais esse, dá igual a esse daqui. Beleza? Então, é isso. À medida que o comprimento da edificação aumenta, você vai fazer, substituir os números. Toda vez que você for calcular, a hipotenusa vai ser o primeiro elemento que você vai desenhar aqui. Vai colocar ela como uma incógnita, uma letra qualquer. E, em seguida, vai inserir o número da edificação. 4 e 9. Vai inserir no primeiro elemento a largura da edificação. Largura não, o comprimento da edificação, vice-versa, tanto faz. E, no segundo elemento, você vai somar e inserir aqui a largura da edificação também aqui. 4 metros, tá vendo? Todos eles elevados ao quadrado. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixa aqui no comentário se você ficou com alguma dúvida específica na hora de calcular isso daí. Mas o primeiro passo que você dá pra poder fazer um cálculo de uma edificação pra ela ficar no esquadro é você fazer esse cálculo aqui, tá? Isso não é uma coisa que você olha apenas uma vez e já sai lá sabendo fazer tudo. E também não é uma coisa difícil. Se você pegar o lápis e a caneta, repetir aí esse processo umas duas, três vezes durante o dia, você vai dominar isso aqui tranquilamente e vai conseguir calcular o esquadro de qualquer edificação. A princípio parece complicado. Mas quando você entende o conceito, entende o que você precisa descobrir, tá? Você vai se tornar capaz de fazer o cálculo da edificação e fazer o esquadro dela perfeito. Aí na hora lá de esquadrejar a edificação, você vai colocar um piquete aqui, um piquete na outra extremidade e um outro piquete aqui, tá? A distância desse piquete daqui, ó, na hora que você colocar, por exemplo, daqui pra cá nove metros e daqui pra cá quatro metros, desse piquete até esse piquete aqui, você vai medir do eixo dele até o eixo do próximo. Vou colocar até uma linha de cota aqui pra poder facilitar o entendimento. Tem que ter aqui, ó, pra esse caso que nós calculamos, essa distância desse a esse aqui, tem que ter nove metros e oitenta e quatro centímetros. Beleza? E quantos milímetros ainda tem aqui? Deixa eu ver. Nove e dois milímetros. Pra a conta ficar com total precisão. Pra você não errar nenhum centímetrozinho. Nove metros e oitenta e quatro centímetros e dois milímetros. Tá? Aí você tem o ponto de referência. Achou esse ponto aqui, ó, tá fechado o esquadro aqui? Você conseguiu fechar a hipotenusa? Agora você vai marcar o próximo ponto, que é esse ponto daqui, ó. Esse ponto você vai marcar com a trena. Você vai puxar a sua trena daqui até aqui e vai colocar esse piquete com quatro metros. Vai puxar a sua trena daqui até aqui e colocar esse piquete aqui com nove metros. E aí você conseguiu fazer a locação dos primeiros elementos da sua fundação. Partiu daqui agora é você fazer agora os recouos pra poder fazer a montagem do gabarito da sua edificação. Que na maioria das vezes o gabarito da edificação ele vai recuar um metro pra cada lateral aqui, ó. Você vai recuar um metro pra cá e um metro pra cá. Um metro pra aqui e outro metro pra cá. E aí fazer a estrutura do seu gabarito deixando a sua edificação envolvida por esse trilho de taubas que você vai fazer pra poder fazer as marcações de todos os elementos estruturais aqui na... Fazer os elementos estruturais aqui na sapata, tá beleza? Isso é o que você precisa fazer inicialmente pra poder começar qualquer projeto. Mas eu queria hoje te fazer um convite e aproveitar a oportunidade. Nós vamos fazer uma live e nessa live a gente vai explicar os conceitos de como você iniciar uma edificação. Como você conseguir tirar de fato uma obra do papel, entendendo projeto de fundação, entendendo como você faz a locação, a marcação. A gente vai fazer um detalhamento bastante. Infelizmente essa aula não vai ser uma aula que vai ficar disponível. Ela vai ser uma aula que vai ser restrita a algumas pessoas porque eu quero dar uma atenção especial pra cada pessoa que vai estar presente e poder entregar de fato aquilo que você precisa pra poder tirar o projeto do papel. Pra você participar dessa aula, a gente vai deixar aqui abaixo um link que você vai se cadastrar pra esse evento que a gente vai chamar o primeiro passo. O primeiro passo que você precisa fazer pra poder construir qualquer edificação. Seja a sua própria edificação ou seja você construindo essa edificação pra qualquer pessoa, tá? Aí você vai clicar lá no link, vai se cadastrar lá, deixar o seu telefone, seu e-mail e reservar a sua vaga pro evento que na hora que tiver disponível a aula a gente vai enviar pra você o link pra você assistir a aula completa e tirar todas as suas dúvidas sobre como tirar um projeto do papel, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu queria falar pra você. Deixa um joinha. Foi através do joinha de outras pessoas que passaram aqui no nosso canal que o nosso conteúdo chegou até você. Então se você acha que vale a pena impulsionar o nosso conteúdo pra outras pessoas receberem essa mensagem também aprender, tirar dúvida na hora de fazer a construção é o seu joinha que vai fazer com que o YouTube distribua esse vídeo pra várias pessoas, tá bom? E você que chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito queria dizer pra você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda volte quantas vezes for necessário e se você achar que vale a pena se inscrever pra estar recebendo novas dicas como essa eu vou ficar muito feliz em estar contribuindo com o seu conhecimento, tá bom? Então é isso aí, vou ficando por aqui um grande abraço pra você e até o próximo vídeo Fui! Fui!